Música Sabe qual foi a última coisa que ele fez? Música 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 Vamos. Não é só o Rancor. Então, vai! Tá com a gente lá. Encham a gente aqui. É, mas é só o Rancor que está fazendo. Fala, cara. Fala. 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 Eita, deixa as pernas! Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. 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 Não tem nada. Não tem nada.